Salve minha rapa, deixa gameplays aqui pra mais um vídeo e sejam bem-vindos a mais uma gameplay E hoje eu quero agradecer a galera do site que tá aqui na descrição Eles fizeram meus mods, meus carros daquele jeito, como que eu quero deixar, beleza? E hoje eu vou apresentar pra vocês o Goleta Sim, vou apresentar pra vocês o Goleta, vou apresentar pra vocês o Goletinho que o meu parceiro Vinícius fez Mano, ficou chave do bagulho, vou deixar aqui as informações do site É isso aí galera, vamos pegar aqui o nosso querido Goleta O Goleta galera, eu quero deixar desse jeito Goleta do projeto final, beleza? MDPM Ah tá, galera, agora eu tô morando aqui nesse apartamento Vamos estacionar aqui ó Nossa, saca só com o Goleta, como o Goleta tá galera Ó, abre o porta-mala pra nós aí Atrás temos seis Zeta, beleza? Mais oito Zeta de oito em cada porta E três Twitters, né? Olha lá ó, tem um, dois, é oito Zeta em cada porta E também, pra ficar top Temos aí, é, três Zeta, três não, seis Zeta aqui atrás Saca só como é que ficou Ficou topzão Vamos lá mano, ó Painel, satélite, volante vai continuar Quatro bolas, os bancos eu quero colocar os recaros Mais aqui, não vai ter como ninguém sentar com conforto, né? Vai ter aqui o bagunzinho aqui dos módulos, né mano? Vai ter módulos aqui atrás O que a gente pôs, mano? A gente pôs aí ó, estetução Tarampas, não, não pôr um tarampas A gente colocou uma banda, tá? Banda, um crossovinho, pá Só bom, o som vai ficar mais ou menos nesse pique aqui mesmo galera Mas eu não tenho previsão de tempo De quando o sessão vai ficar pronto Sim, vai demorar pra caramba pra ver se o sessão ficar pronto Galera, vou mostrar aí o Goleta com mais detalhe Eu tenho muita vontade de colocar essa roda aqui Que é conhecida como Santa Mônica no Goleta Muita gente não acha bonita, mas eu acho bonita pra caramba Vamos lá Os Zetas Vai ter oito Zetas em cada porta, tá? E três tweets Mas eu não vou colocar o tweet desse jeito aí Mas tá ótimo, tá uma ilustração bacana Os Zetas Os Zetas que eu vou colocar galera Vai ser os médios, tá? Os médios graves da Zeta De oito, de oito polegadas, tá? E aqui atrás eu vou colocar Quatro, quatro Eu tô bugado mano Seis Zetas graves Sim, seis Zetas graves E ali o porta-modos, né? Pra vocês verem lá Os bancos continuam a recaro Daquele jeito Não tão muito baixo também Mais ou menos a altura mesmo Podemos até colocar aí o porta-modos Com esse bagulho de acrílico aí DG Gameplays Mas eu também não tenho quase certeza Se eu vou fazer acrílico, tá galera? Não tenho certeza se vai ser acrílico o Goleta Beleza? Vamos lá É... Mano, tá do jeito que eu quero deixar Beleza? A Zota Santa Mônica Tá do jeito que o Goleta Que eu quero deixar o Goleta Então deixa aí nos comentários Você achou da hora o Goleta desse projeto? Eu achei massa pra caramba Eu achei massa Então é isso aí Vamos colocar aqui um personagem bacana E vamos pro rolê Vamos sonhar com esse Goleta Então eu quero deixar o Goleta desse Naip Vai ficar top demais Cê é louco As lindas vai me jaguar aná no rolê Cê é louco Solta o som pra nós ver Quem me escutar Cê é louco Neguinho Desse jeito as meninas não aguentam não Saca só o Goletinha como é que tá Hã? Ficou top não? Cês curtiu? Nossa Eu achei massa Quero imagens aéreas do nosso Goleta Nossa senhora Cê é louco DG Desse jeito as meninas não aguentam não Vamos dar uma olhada na praia Vê o que tá rolando na praia E pra finalizar o vídeo A gente vai lá tentar dar uma mudada Aqui nessas rodas E ver o que a gente consegue colocar Aqui no Goletinha Beleza? Não vou te criticar Tá de parabéns Ah e mudando também Que a cor dele é cinza Tá? Aqui tá verde Não sei porque tá verde Não consigo trocar a cor Porque eu tirei o mod aqui De mudar a cor Beleza? Mas o Goletinha é cinza Fechou rapaz? Pra quem não sabe O Goleta é cinza Pode crer? Então só vamos aqui Vamos colar aqui na praia Vamos cortar caminho aqui Vixe neguinho Tá dando blitz aqui no bagulho E passa Caralho Tá dando blitz aqui mano Não é blitz não É festa dos PM mesmo Festa dos PM na praia Mentira Mentira Olha o rolê Olha o rolê Meu Deus do céu É mentira Caramba É mentira isso aqui Vamos lá Mano Vamos lá Agora A gente vai lá Agora Na Tunay Mod Na Tunay Mod Beleza? Vamos lá Trocar as rodas E vocês podem deixar nos comentários Que rodas que eu deveria pôr No Goleta A gente vai lá na Tunay Mod Agora Ó Só os cavalinhos de palmoço Nas esquinas Ndg Cê é louco de goletão Vamos lá na Tunay Mod Agora Trocar a roda do Goleta Colocar o boné pra frente Que agora Que agora vai endoidar Na modificação Beleza? Trocar a roda do Goleta Colocar a Turbo Tá galera? Uma coisa que eu falei pra vocês Que eu queria colocar a Turbo No Golzinho sim Mas bem lá pra frente Tá? Bem futuramente mesmo Futuramente mesmo Beleza? Não vai ser Por agora Um Turbo no Goleta O Goleta pretendo Arrumar o solha dele Que o cara quebrou Preciso fazer muita coisa Naquele golzinho Mano Vamos cortar um caminho aqui Cê tá ligado Que nós é meio doidão Aê Batemos no carro do cara Ó Vem atrás de nós Então vem então Vem vem fia Vem Que é pesão fio Vamos ver se ela pega Nem pega Ó Nem pega Não dirige nem um pouquinho Que a gente dirige Cê é louco Fio Nós é hardcore Nós é vida louca Muito louco Daquele jeito Só vamos ó Youtube É nóis Só vamos Então chegamos aqui já Tô na imagem Vamos logo Tornar o bagulho Nossa galera Vamos colocar essa roda aqui Ó Step da Amarok Que é a Eurovan Pra gente ver como é que fica no Goleta Vamos colocar aqui no Goletão Aê Aê Vamos ver como é que fica aqui Vamos ver como é que fica aqui Ó Ó Ó Pum 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 Vamos deixar muito taluda Não se não ficar feia Pum Pum Só vamos Colocar em todas Em todas Nossa senhora Frontex O Goleta Nossa A bagulha ficou mais top ainda Ah Deu um bug ali atrás Deu um bugzinho ali atrás Não era esperado esse bug Vamos ver Ah não bugou não Ô bugou Pera aí A roda de trás não saiu Vai 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 A roda de trás não saiu Mano A de lá não saiu A de lá não saiu Vai suar Mas ficou top Ah meu Deus do céu A roda de lá não saiu Mano Agora magoou Magoou DG Galera vamos lá Vamos lá tirar essas rodas aqui Não ficou bom não Ficou bom não Vamos aqui em gerenciar Gerenciamos Pera aí Vamos vir pra cá Colocando no último Que é as rodas Beleza Vamos colocar as rodas original Do carro aqui mesmo Porque não deu pra tirar todas as rodas não Não ficou bom não Não ficou bom Então deixamos a roda aqui Tudo quietinho Beleza Tudo originalzinho mesmo Deixando aí com as Santa Mônica mesmo Vamos pro rolê Vamos lá Colocar o DG aqui Ó Ó mano Eu esqueci de instalar o turbo Eu esqueci de instalar o turbo Vamos botar lá dentro Instalar o turbo Eu esqueci de colocar o som turbo Caralho Nossa Esqueci de colocar o som turbo Ah mente do DG Esqueci de colocar o bagulho de turbo Eu tô apagadão Tô ruim das ideias Vamos vir aqui ó Turbo Aí ó Turbo Vamos colocar Vamos tentar baixar um pouquinho mais Vamos colocar o turbo pro Vou tentar rebaixar um pouco mais esse carro Véi Vou rebaixar esse carro mais Tá ligado o DG meio doido Vamos rebaixar mais esse carro aqui Fih Nossa senhora Pra quem gosta do goleta pregado Quer ver o goleta pregado Tá aí ó Goleta pregado pra vocês Ah vai bugar Não bugou Nossa Goleta pregou galera Eu achei que ia ficar quicando Ó É louco Não 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 Pera aí pera aí pera aí Pera aí Bugou 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 Tá bugadão Tá bugadão Vamos voltar pra lá Vamos voltar pra lá Bugou Tá bugado Sai querido Sai querido Opa 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 Pera aí Não 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 Vira não Vira não Pelo amor de Deus Perdemos o golzinho Não perdemos o goleta Não brincou feio com nós agora Vamos voltar pra dentro da garagem de novo Vou colocar o motor lá Bom que vocês venham colocando o motor Porque muita gente tava pensando que o DG não colocou o motor Mas o DG colocou o motor sim Tá Vamos pegar mais um goleta aqui Catrona Ô Catrona Aê Catrona Beleza Pegamos mais um goleteiro aí ó Vamos colocar Ligar o som aqui já Depois da bug Deixa o som tocar que eu vou pausar o som Aê Aê Galera Muita gente me pede também pra me colocar aquelas músicas de funk mesmo Mas eu não posso pôr porque é da direita dos autorais Beleza Vamos lá de novo com os projetos Vamos lá pegar o motorzão Pegar o motorzão turbo Já colocar o motorzão turbo Depois já Pra iniciar os projetos pesados Cadê o turbão Cadê o turbão Vai vai Aparece aí turbão Motorzão AP turbão Daquele jeito mano Chave do bagulho Pera aí Nossa esse motor aqui top mano Vá Fulegui Aqui Esse aqui não Esse tá mais bonitão Nossa esse tá show de bola Apertar o shift aqui Vai pra frente Aí galera ó O golete tava sem motor O que o DG fez? O DG logo adaptou o motor aqui né Tá ligado que nós é hardcore Nós não brinca Nós não brinca nas ideias Pera aí Baixar mais aqui Colocar mais pra trás né Porque ele não pode ficar bugado Vai ficar feio Colocar ele pra cá agora Ó É B C C C C C C C Pera aí Aê neguinho Ah O bagulho ficou encaixadinho Ó Nossa Fechou moleque Salvar aqui o bagulhinho Já vamos lá Dá um N Pra Vinha mais hora A gente não vai trocar dessa vez Porque vocês viram que a roda não ficou bom né Vamos colocar o turbo aqui Vamos instalar o turbo né Pra fazer o som de turbo né Daquele jeito Freio A gente vai colocar o freio ABS né Nossa Freio ABS No goleta Mas na verdade não Vamos colocar freio ABS no goleta não Cedo Colocar freio ABS Deve ficar caro pra caramba Vamos baixar mais esse carro aqui Porque Vocês tá ligado Porque a gente gosta de carro baixo Eita meu Deus do céu Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí N Pera aí Muita calma nessa hora É aqui mano É pra mexer aqui Eu tô mexendo o bagulho errado ali Vou rebaixar o SK Aê ó Aê neguinho Cê é louco O bagulho ficou baixo mano Pera aí N Nossa Cê Olha o goleta aí Olha o goleta desbugou Mas esse aqui tá mais top agora Tá mais baixinho Nossa Que top galera Por isso que é bom suspensão ar né mano Colocar o suspensão ar Você anda com o bagulho baixo Alto Ó tá ligado o som já né Tá ligado Vamos colocar aqui Q e Q e 40 Vamos ver se você achou uma música da hora Ixi Coloquei o bagulho errado Coloquei 38 Vai Nossa O bagulho começou a travar o jogo Ai 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 O jogo começou a travar Não Brincou feio agora Aê Destravou Destravou Beleza Beleza Mano Acho que se as polícia topar nós Que os sim são alto Vai dar B.O Vai dar B.O Vai dar conversa mano Se vocês querem mais vídeo com o goleta Deixa aqui nos comentários Eu vou finalizando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês querem que eu mude a roda Mudar alguma coisa no goleta Deixa aí nos comentários Beleza Tamo junto Até o próximo vídeo E fui